Então, se você quiser, se a Magazine Luiza quiser fazer uma campanha que viralize, ela pode ser fofa, que vai viralizar X, ela pode ser fofa zoando uma outra marca e vai viralizar muito mais. Então, assim, o trabalho do Sexy Canvas, a priori, ele tem uma coisa de hackear o jogo meio escrotamente, meio tipo, é isso que funciona, mano, não usa isso aí. Mas, no final das contas, o objetivo é... Aonde que a ira se enquadra na maioria da... Porque a ira desses sete pecados, desses sentimentos, a ira é o mais repugnável, né, o de pior dentro do ser humano, eu acho que é a ira, né? Não segundo a igreja, mas eu concordo contigo, eu acho que a ira é o mais barra pesada, o mais repugnável. E aonde que o Instagram está aplicando ira nessa hora? Onde que o McDonald's está... Porra, a página de fofoca, né? Gente, o que viraliza mais no Instagram do que o hater? Tá, então o McDonald's, a Ford. Não, não, não acho que o McDonald's trabalha muito a copy de ira. Não acho que a Ford trabalha muito a copy de ira. O Burger King um pouco, o Big Brother um pouco. Com a Carol Conká, não sei o quê. O Bolsonaro e a esquerda trabalham muito a copy de ira. Os haters, não passarão, machismo, feminismo. Tudo que envolve ira e pertencimento é o que mais viraliza hoje em dia na internet. Então, a ira é muito potente, porque a ira fala muito com o nosso id, com aquele nosso bicho, tipo... Não é verdade, caralho, que filha da puta. Essa energia de raiva, de ódio, vem da ira. E a ira viraliza demais, cara. A ira é muito, muito, muito forte. Mas dentro do Sexy Canvas, o item menos utilizado é ira, eu acho? Não. Por que o Nubank vira um unicórnio, que vale 40, 50 bilhões de dólares hoje em dia? Porque ele tem ira ao mercado financeiro atual. O Sexy Canvas é muito multidimensional. Então, por exemplo, se você manda um meme de luxúria no Instagram, tipo, uma menina toda gostosa e toda pequena encravada e tal, você não viraliza isso. Você, no máximo, vai mandar nos grupos de homens de Whatsapp, "- Aí, galera do futebol, essa é gostosa." Mas no Instagram não vai. E aí, se você ver essa gostosa chegando lá e, de repente, tropeçando e caindo e pagando o maior mico, e todo mundo falando, "- Caralho, é gostosa aí, tá achando gostosa que cai, não sei." Luxúria e diversão, viraliza. Luxúria sozinha, não viraliza. Ira, sozinha, tipo, odeia e não sei o quê, não viraliza. Ira e pertencimento, tipo, "- Os bons somitos não passarão porque eles estão... os direitos humanos..." Viraliza. Então, você tem que entender um mix de coisas que viralizam. Ira pura raramente viraliza. Luxúria pura raramente viraliza. Luxúria com diversão viraliza. A gente tem um exemplo fudido de ira e pertencimento. A gente tem o episódio com o Sedutor Nato, né, que daí, no final, ele contou uma treta dele com um cara que era meio que sócio dele. E a gente chegou a postar um corte falando dessa treta. É tipo assim, treta de não sei quem contra não sei quem. Ou seja, ira, treta e pertencimento, porque... Qual lado você vai ficar a favor? Exato. Ou tu é do time A ou do time B. Exato. Isso aí viralizou assim, ó, em um dos cortes. Tipo, a gente até tirou do ar esse corte. O pessoal está começando a extrapolar a ira. Mas era um dos que mais estavam bombando, tá ligado? Então, é ira e pertencimento, tipo... Ira e pertencimento é o que mais viraliza. Luxúria e diversão viraliza muito também. Eu acho que a política é muito ira e pertencimento, tipo... Infelizmente, porque é o que eles querem. Tipo, quando a gente odeia a esquerda, ou quando a gente odeia a direita, se a gente for de esquerda, a gente nem lê o site deles. A gente nem lê as novidades deles, a gente não estuda. É aquela ira... Contra o que a gente não conhece, entendeu? Não estou dizendo que a direita está certa, a esquerda está certa. Mas, assim, o Brasil está atrasado. Mas viraliza. Então, se você quiser... Se a Magazine Luiza quiser fazer uma campanha que viralize, ela pode ser fofa, que vai viralizar a X. Ela pode ser fofa zoando uma outra marca e vai viralizar muito mais. Então, assim, o trabalho do Sexy Canvas, a priori, ele tem uma coisa de hackear o jogo meio escrotamente. Meio tipo, é isso que funciona, mano. Usa isso aí. Mas, no final das contas, o objetivo é libertar as pessoas para elas profundamente mudarem a sociedade. Esse é o que eu quero. Esse é o meu objetivo. Pô, é muito foda, cara. É muito foda mesmo. E aí